Nesse vídeo, vocês vão ver que Paulinha e Marlos tinham um presente para os fãs. Mas com a partida de Paulinha, a gente não vai ver isso concretizado. Assista e entenda o que é. Marlos passou recentemente por Nova Mutum, Mato Grosso. É legal a gente saber dos artistas, né pessoal? Essa viagem foi custeada por dois empresários do Mato Grosso. Ele pôde ir de São Paulo até o Mato Grosso. Ali fizeram várias reuniões que lhe rendeu trabalho. Marlos Viana vai se apresentar no Mato Grosso em junho de 2022. Ele quer levar o forró para o estado do Mato Grosso, começando por Nova Mutum. O Marlos conta nessa entrevista que durante a pandemia, ele gastou o que ele havia juntado de dinheiro na vida dele, né? Para se manter. Antes da pandemia, ele viajava num ônibus com 25 pessoas. Hoje ele viaja com 10 pessoas no máximo. Essa pandemia trouxe muitos problemas para os artistas, né? Bom, ele conta detalhes sobre Paulinha que muita gente não sabia, inclusive eu. Paulinha, antes de falecer, estava em uma situação muito difícil. Ele conta, como todo mundo sabe. A gente sem saber o que fazer. A estrutura medicinal, diz o Marlos, a estrutura de hospital em São Paulo é muito maior do que ali no estado do Sergipe, onde a gente estava. Gente, eu sempre achei isso que Marlos acha. E ele fala que o Gustavo Lima chegou a ligar para um dos cantores do Calcinha Preta, inclusive para o Daniel Dial, e ele ofereceu pessoalmente o avião dele, qualquer valor, qualquer situação que precisasse, qualquer hospital. Ele disse que estaria junto. E isso, o Gustavo Lima, gente, que poderia contar com ele. O Marlos disse que isso que é bonito entre os artistas. Nós recebemos apoio de tanta gente. Gente, olha só. É o que eu sempre achei também. Mas Paulinha quis vir embora de São Paulo porque ela queria ver o pai. Mas lá em São Paulo, como o Marlos disse, tinha mais recursos para a Paulinha. E o Gustavo Lima, e agora a gente está sabendo, ele disse, meu avião está à disposição. Se precisar pagar o hospital, eu estou à disposição. Gente, isso é muito lindo saber. Porque sabe que os sertanejos, que aí, olha, grandes pessoas do forró, estavam querendo que Paulinha Abelha sobrevivesse, que ela estivesse aqui com a gente. Muito legal da parte do Gustavo Lima. Estrutura medicinal, estrutura de hospital em São Paulo é muito maior do que ali no estado de Sergipe, onde a gente estava. E o Gustavo Lima ligou para um dos cantores da banda Calciã Preta, que foi o Daniel Dial, e ofereceu, ofereceu ele, pessoalmente ofereceu o avião dele, qualquer valor, qualquer situação que precisasse em qualquer hospital, ele disse que estaria junto, que podia contar com ele. Isso é bonito entre os artistas. E a pergunta, né, gente, que não quer calar, né? O entrevistador perguntou ali para o Marlos como ele está lidando com a partida da Paulinha Abelha. Gente, uma coisa que ele falou lá naquela entrevista do podcast, o Marlos nunca naquela entrevista, ele disse alguma coisa errada em relação à Paulinha Abelha. Ele disse em relação ao povo, ele quis dizer assim, as pessoas que pensam que eu estou usufruindo do nome de Paulinha Abelha nas minhas homenagens, ele não está nem aí. Aí ele fala até aquele palavrão que eu não posso falar aqui, mas, gente, Marlos, naquele podcast, ele foi tudo de bom em relação à Paulinha. Tem gente que não está entendendo ali muito o que o Marlos disse ali no podcast, mas o Marlos foi um galanteador ali naquela entrevista. Então, quem não entendeu, volta lá, meus amores, vê o que Marlos disse lá. Bom, voltando para essa entrevista aqui, ele começa respondendo bem emocionado, ele chega a chorar, gente, esse homem está sofrendo com a falta de Paulinha. E tem algo que eu fiquei sabendo que o Marlos ia fazer com Paulinha, que meu coração está triste por um lado e feliz por outro. Olha só, como foi que o Marlos começou a responder essa pergunta, como ele está lidando com a partida de Paulinha Abelha, olha só. Como é que você está lidando com a morte da queridíssima Paulinha? Cara, é... Foram mais de 15 anos, né? Como é que toca a vida? Vocês não eram mais marido e mulher, né? Mas é para sempre, né, cara? Muito complicado, na verdade, assim, cara, porque... A Paulinha era uma pessoa muito especial. Uma pessoa que deixou um legado espetacular aqui para a gente. Aprendemos muito com ela. Foi muito difícil, pedimos demasiadamente que ela ficasse entre nós, aqui nesse planeta. Mas Deus tinha outros planos para ela. É muito bonito ver o apresentador falando o que os fãs acham. Vocês não eram mais marido e mulher, mas é para sempre, né, cara? Pessoal, quando alguém falar que nós fãs somos emocionados em relação a Paulinha Abelha e Marlos, é só colocar a fala desse apresentador, que é o que os fãs acham. É para sempre. O sentimento de fã nunca pode ser arrancado da gente. E está tudo bem. Marlos fala que é muito complicada. A Paulinha era uma pessoa muito especial, uma pessoa que deixou um legado espetacular para a gente. Aprendemos muito com ela. Foi muito difícil. Ele pedia a Deus que ela ficasse nesse planeta, mas Deus tinha outros planos para ela. Mas em todas as falas de Marlos, na entrevista que ele dá, vocês vão encontrar um homem que está sofrendo e que uma coisa que ele fala em todos os lugares, nós vamos nos encontrar em outros planos. É muito bonito isso. Mas o que me conforma e o que me consola aqui todos nós, na minha crença, no que eu acredito, é que vamos nos encontrar em um outro plano. E esse é o único conforto que eu e todos os fãs, amigos dela, sente e tem. Eu me emociono porque a Paulinha Abelha foi uma pessoa ímpar de todas as outras que eu conheci. E a Paulinha foi, de longe, o melhor ser humano que eu tive o prazer de conviver. Quando ele fala que a Paulinha foi o ser humano que ele teve aí, melhor, que ele conviveu na vida dele, você pode ver os vídeos antigos. Ele era um menino leve, feliz. Ele mostrava o quanto ele tinha esse lado de menino brincalhão. Hoje, Marlos está muito diferente. Não digo assim, profissionalmente, mas assim, humanamente, dizendo, se é que vocês me entendem. Bom, perguntado pra ele qual foi a última vez que eles tiveram juntos, quais as lembranças que isso traz pra ele, né? Ele disse que ele gravou duas lives com a Paulinha, muito lindas, e eles se falavam muito pelo WhatsApp. Pessoal, eu disse ali pra vocês que meu coração ficou triste e feliz por uma notícia que o Marlos deu nessa entrevista. Triste por saber que não vai acontecer o que ele disse. E feliz por saber que eles tinham um projeto juntos. Ah, gente, eles tinham um projeto juntos. Um dos projetos dos dois, de Paulinha Abelha e Marlos, ia sair daqui, de Nova Mutum, diz ele. Com o Já e com o Gil, que é esses dois empresários lá de Mato Grosso. E já estava, pessoal, sendo montado tudo isso. Sim, Paulinha já estava falando com esses empresários do Mato Grosso e com o Marlos. Eram projetos maravilhosos que eles iam fazer no Nordeste. E aí, esses sentimentos de alegria foram ceifados com a realidade da vida. É, gente, eles tinham um projeto juntos. Vocês entendam o que é isso? Uai, seu app de vídeos curtos.